Então galera, já está posicionado lá o Igor Rios Anteriormente deu retorno no boi dele e ele está vindo Ele já colocou um e agora vai correr o outro Deu retorno e agora ele está vindo o boi do retorno Vamos aguardar aqui, estamos aqui na expectativa Está chovendo aqui galera, tem chuva Mas nós estamos aqui cobrindo, fazendo cobertura para vocês Chama Igor, já vem Igor Vem, vem meu povo Valeu boi Valeu boi meu cantor cabru Foi bom, não foi não caseiro Você gostou do boi do homem? O boi do homem é bom rapaz Ei vaqueiro chama, o boi do homem é bom O homem é preparado Está em ordem, está em ordem Chama meu povo, mais um, segundo boi Para vaqueiro, boi na faixa Eu gravei tudo Chama Aí galera, você está pensando que vaquejada é só derrubar boi e aí o calzeiro aí E aí meu filho, como é que está aí? Beleza Está meio frio, não está? Está meio frio Na batalha Na batalha É vaquejada é isso, né? Tem quem derruba boi, tem quem bota o calzeiro certinho no ponto Chama Oi galera, Murilo, Murilo também é boiador Está vindo aqui, correndo agora Oh, Murilo, Murilo é boiador, chama Zero Chama, Raquel É cravinha, hein? Oh, cravinha diferente Esse aí passou em sua mão há tempos atrás, hein? Show Vamos retornar o gado ali? Vai retornar o gado, Marrocha Viu? Vai lá passar aí agora Aí galera, quem está vindo agora é o Matal e o Igor Matal vindo a puxada, Matal é aquele que vem mais nós Vem no carro mais nós Que eu já falei que é doido tipo a instituição Está vindo agora, está correndo boi, o homem é vaqueiro Está vindo ele agora, Matal e Igor Axé, mano Olha galera, agora vem o Igor, viu? Está aqui, ó, galera, estamos filmando aqui chovendo, ó Estou filmando aqui tudo, ó Aqui é chuva, viu? Chuvendo Dá like aí pra nós, pra ajudar nós Que o trem aqui é difícil Já chegou aqui cedo e estamos aqui até agora, ó Chama Aí boi, sai boi, hein boi Valeu boi Valeu boi, cantor Botou fui, botou furando E aí galera, já vem o Igor, já vem o Matal na voz uma vez, hein? Vem Igor, já vem o Matal Chama Igor, chama Matal, chama, chama Valeu boi Valeu o Igor Vem o Igor, cantor galera, mais um boi, ó Vem o Igor, mais um boi Mais um cantor, chamou, chamou Aí galera, o Igor lá está se aprontando, mais um boi, está vindo, mais um boi, viu? Igor já botou quatro Quatro boi já botou Ele está com duas senhas Vem o Igor, eu quero abraçar o grande Por a minha tarde, parabéns Eita, urso e excelente Pra tu eu desejo o céu E o meu irmão Gabriel Que está aqui na minha frente Seu caminho externa é sempre E se a Zinho cantou E a Zinho cantou Pode focar o forró Pode me chamar que eu vou Igor fazendo toada galera, lá no microfone Seu caminho externa é sempre Eu quero abraçar o seu A melhoria do seu Tá vindo galera, o homem tá vindo, tá esperando o Boi sair ali no Brete Chamou, chamou Aí deu o retorno, deu o retorno, o protetor Arrancou o protetor Arrancou o protetor, cantor Aqui quando derruba o Boi arranca o protetor Caracalado nós tiramos o Boi Eu vim correr em 3 calos diferentes Que eu nunca montei Mas nós tínhamos um sucesso né Bom demais, tu é doido Tá um show aí Aí deu o retorno né Chama Bora ver Galera, vem Igor, mais um Boi, mais um Boi Mais um Boi Igor, o Boi tá dando trabalho ali Retorno, retorno Aí galera, Igor já deu dois retornos Agora deu a vez dele vir de novo É o mesmo Boi Bora ver se dá retorno de novo Como é que é agora Saiu Boi Boi É vem Boi Olha additional Valeu Boi Vem Sul Vem Lakes Dois retornos Nesse ai eu to falando É somente Fala Moro, foi não? Mais um boi do Ivo, mais um boi, mais um boi. Valeu, boi! Valeu, boi! Vai, você é de boi, viu? Você é de boi, a merda é essa. Eu sofri mais rápido, cara. É. É doido, macho. Ei! Depois tu me explica como é que tá a vida aí. Esputa, né? É, mas vai. Boi é boi, não é boi, não é boi. Chama, chama. Aí, galera, o vaqueiro já bateu. Quanta cem, vaqueiro? Três cem, né? Chama. Aí, ô, patrão. Ô, patrão. O homem é de boi, não é não? O homem é de boi, não é não? O homem é de boi, o homem é de boi. Aqui é cantor, é vaqueiro, derrubador de boi, é amigo, é tudo mundo. Eu só ganhei esse primeiro dia, é um aluno pra morrer. A maior arma do mundo é a humildade. Isso aí é grande. Ele tem. Tem de sobra, tem de sobra, tem. Chama, chama. Esse aqui é o da esteira, né? É Gabriel? 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 Gabriel, irmão. Gabriel, você é o show também, hein, Gabriel? A maior arma do mundo é a humildade. Isso aqui é o bem. É verdade, é verdade. Chama. Bom dia, moçada. Bom dia, moçada. O negócio aqui é pegado, viu? Amanheceu o dia agora. Passamos uma noite aqui dentro do carro, ó. O negócio aqui é pegado, viu? Nem banho, nem trocou de roupa. O negócio aqui, vaquejada é pra quem gosta. A vaquejada é ripuxada a coisa, viu? Os animais estão ali bastando. E vai começar a disputa. Vai começar a disputa. Como vocês viram aí nos vídeos anteriores aí, o Ico colocou duas senhas. E aí vai pra disputa agora na categoria aberta, viu? Na categoria aberta. Na categoria aspirante também. O Matal, o rapaz que tá com a gente também bateu uma senha. E o Claudio também bateu senha. Aí vamos ver o que é que dá agora na disputa, viu? Já tamo por cá pra gente fazer essa cobertura. Chama, chama, chama. Eita! Olha, o cantor já vai aquecer agora. Vai disputa daqui a pouco, né, cantor? É, meu pai. Cantor ficou aí nas vagas aí. E vai disputar agora. Acho que tá mais de três, né? É três, né? Vamos matar quatro, um anzinho, cinco. É, hoje... Cinco tiros, mas é bocado, né, meu? Hoje parece que vai, não vai? Não. Aí, galera. Todo mundo já se aquecendo aqui na pista, ó. A ponhada já tá ali já. Vamos ver, vamos ver. Aguarda aí que daqui a pouquinho tem disputa. A gente vai definir isso aí como é. Chama! Tá rolando o cavalo marreto aqui no paredão. E aí, claro! Cafézinho aí bate certo essa hora. Amo a chama! Daqui a pouquinho tem disputa. Daqui a pouquinho tem disputa, galera. Daqui a pouquinho tem disputa. E a gente vai definir isso aí, ó. Aquele, cara! Aí, galera, ó. foi ali na casa já do pessoal ali gente fina, arrumaram o cuscuz quem é que gosta do cuscuzinho bom, hein tá começando já a disputa, galera daqui a pouquinho depois a profissional vamos acompanhando vamos chamar aí galera, Claudinho tudo é 10 aí agora correndo a disputa aqui disputa do aspirante aí, Claudinho valeu, boi chama aí galera, tá saindo agora o Luan Luanzinho tudo é 10 pra disputa da da categoria aspirante tá vindo o Luanzinho ali, vamos ver o que é que dá vem Luan caiu fora foi zero chama, chama, chama tá vindo o Natal agora galera ó Natal agora vai dar carinho depois faz a volta o Natal do Luan vai matar o desenho no trancor do braço direito o Buda Zé que ele brigar aí porra, zero 164 tá vindo o Natal novamente galera bora lá, bora lá vem voltando todo mundo vamos dar a sequência aí já tem esse Natal o Buda Zé que representa para que o Mendes vai lá atrás do Clio e o Rios e o cantor já fica atento já vem o Natal voltando isso vai matar o Desenho vai matar o Desenho vai matar o Desenho trancando o braço direito o Buda Zé que ele brigar valeu o Boi valeu o Boi Matal valeu o Boi Matal valeu o Boi Matal valeu o Boi Matal mais um do Matal Matal já derrubou três Boi rodada final aqui Matal e o Boi batendo esteira fizeram o sete os retornos aí Jorginho Badeira acorde bem consegue um conjunto e o instante ela falou se no sinto foi diferente imagina o Salvador Salvador eu acordei foi dois e um deve sentar então hoje vai ter de novo Salvador eu acordei foi dois e um eu acordei o que eu já passei já desce Matal vai lá pelo Igor Rios vai no Proditor já faz a volta do que representa Bacão Mendes vem a cento quarenta e dois vai matar o desenho no trago do braço direito um bom desenho que levei valeu Boi valeu Boi e aí Matalino e aí Matalino rapaz você hoje vem inspirado não foi vai ter outra vai ter outra carreira se não dividire não acho que vai ter outra estão chamando já lá puxa empurra e tchau na hora chama como é o negócio aí? quando eu roubei o Bucano mas eu sou irresponsável Matal já classificou no aspirante é isso aí show o homem deu um show de boi quer abraçar o Matal que esse é diferente se acompanha Igor cantou Jesus te deu boa mente pra mim Matal é estouro e derrubou cinco touro foi aqui no meio da gente aqui eu chamo meu Zé que a gente não se entrega essa equipe diferente o nome é Zé da Égua aquele espetacular que Cláudio vai patrocinar em cima aqui dessa terra chama, chama quem quer abraçar Luan que esse aí é diferente se deu o cavalo unique pra botar os bui pra frente de casa eu saí de pé até larguei minha mulher pra vir viver diferente chama com X olha o troféu do homem aí galera ficou em terceiro aqui no aspirante é isso? pegou uma das vagas no caso foi três vagas valeu Matal é isso aí meu filho o homem tá na escola boa aí tá na escola boa olha outra galera aí todo mundo que bateu aí é senso que ganhou valeu galera foi bom demais na hora isso aqui vai pro YouTube pra mostrar pra vocês aí olha o locutor ali o locutor também que é um dos carro-chefe dos carro-chefe aqui da vaquejada é esse aí pessoal é é alguns perdem outros ganham mas meus parabéns vai preencher mas nem quem sempre perde é perdedor verdade você luta até o final você é um vencedor perdedor de 2020 mas meus parabéns aí pra essas cinco duplas aí que foram até o final em busca do título de campeão e prazer valer pessoal parabéns a todos vocês aí bom dia e os amigos e os amigos que estão de centro tá ok a gente quer agradecer aqui eu e o Tango que é o Tango de casa né em busca de brincar no meio dos amigos e conseguir esse título aqui que não é fácil a gente vai ligar a gente vai ligar a gente vai ligar a família e bota aqui com a criança pra nós e vai é a maior felicidade da minha vida e eu te falei se eu não correr eu quero que ele corra e Deus agradeço a Lua aí obrigado por tudo obrigado por tudo e meu pai né que me criou sabe como é Capodrosso né sabe que é cidade doja e eu acho que eu se livrei de tudo por causa desse homem entendeu brigadão vocês todos valeu 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 chama chama aí galera quem vem agora é o Igor já na categoria profissional aqui viu vai correr o primeiro boi aqui ele tá com duas duas cem ou é três batida e ele vai vir agora viu tá esperando o estereiro chegar ali fica com nós aí já já vamos ver se o homem derruba ou não derruba vem o Igor vem o Igor caiu fora foi fora mudou o cavalo mudou de animale pra outra senha a cada senha um cavalo pronto aí galera já vem o Igor mais uma vez em outra senha ele tá com três senhas batidas hein ele perdeu a primeira agora tá vindo a segunda senha vamos ver e aí galera tá vindo o Igor novamente agora na segunda senha a primeira ele perdeu agora da final mas ele tá com três senhas tá vindo a movimentação da nossa equipe de ocorrer pra dar sequência aí a primeira rodada aí já autorizou já desce o Rio do Brasil que representa Lundos bom vereadora lá no produto já faz a volta já vemos o nosso lado vem ser Fernando aí o Rio descendo voltou o boi valeu boi ae meu filho valeu boi galera agora vai começar a disputa final eram doze duplas ficou seis eu vou filmar os seis boi aqui pra vocês viu o Igor ficou em uma vaga daqui a pouco ele vai correr aí eu vou filmar os seis boi aqui pra vocês verem também os outros vaqueiros que ficaram pra final aqui do profissional viu acompanha nós aí saiu boi posição legal já vai boi aí já desce o Caio Maia tudo que representa Rancho Maia tudo que representa a Beraba boi ficando pra trás vai lá vai lá tá valendo retorno pode deixar o boi mais um boi do retorno boi que acabou de dar retorno tá correndo agora valendo vem o Léo Soares agora isso aí mais uma dúvida do Gabriel Guzmão já fez a volta tá com você garoto é pra fazer valer sensacional um, dois, segura garoto galera pois é aproveita o 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 Galera, aqui já é outra rodada O cara já se classificou na vaga de mil E aí agora O pessoal, cinco duplas Vão voltar, né Igor Pra poder Pra decidir o mil reais Então o Igor ainda tá No páreo ainda Vamo ver, esse boi aí foi Retorno Mais um boi É a última chance Se botar, fica Se não botar Aê, cantor Cantor, rei de boi Valeu, boi Já vem o Igor pra mais um boi Já passa a dupla 10 Vai no boi Tá com você, garota É pra fazer, valeu, sensacional Aê, cantor de boi Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro, véi É, tá, véi diferente O vice é leve É mais um boi do Igor, galera É mais um boi A disputa aqui tá acirrada, viu A disputa aqui tá acirrada Trabalha Trabalha lá, pra lá Reboi É, rapaz, já desejo O cantor do Brasil que representa É Capgroso Representa a zão Do grupo E do índio Vai pra tarde, acredito Trocou no braço Ninguém Tu pode dizer Que ele vai precisar Pra... É Mas eu filmei mais os vídeos do Igor Do Matau Dos meninos de Luando Pessoal Filmei muita coisa Vocês estão conferindo aí Nesse vídeo E a gente tá encerrando aqui Na categoria aspirante Deu aqui pro Matau Ele ficou numa vaga, né No profissional O Igor botou vários boi Mas na decisão Não deu Só damos seis vezes Aí na final Agora ficou três Eu viaquei É verdade Mas foi bom demais Mas a disputa é isso, viu Se já viesse campeão Não tinha graça Foi uma troca que eu nunca montei Eu corri 300 Bati 3 Você não tava em seu cavalo A verdade é essa Mas tá em ordem Viu galera Vamos dar like nesse vídeo Vamos se... Se liga lá Que talzinho, ó Se enclarar Se ficou Agradece a quem aí A meu vaqueiro Igor Cantor Meu pai velho Valeu